Olá, povo lindo da Cléu, tudo bem? Olha, estamos aqui de novo, vou abaixar aqui a câmera pra vocês verem o que eu vou fazer. Eu vou replantar essa lindona que chegou, eu acho que é a Equeveria Mina, mas não tenho certeza. Essa é a Melaco. Então, essas duas meninas chegaram do viveiro. O que que acontece? Quando chega do viveiro, eu gosto sempre de passar pro meu substrato, acho que todo mundo faz isso, né? E aquelas pessoas que estão começando agora, que não fazem isso ainda, eu sugiro vivamente que façam, tá? Olha, gente, pra drenagem, eu uso pedaços de isopor, pedrisco, olha, qualquer coisa. O isopor é bom, eu gosto, o carvão eu gosto. Então, nós vamos colocar aqui uma drenagenzinha nesse vazinho. Se não está o vazinho mais lindo desse mundo, eu vou plantar esse aqui nele, tá? Deixa eu pegar aqui o pincel, porque caiu aqui, ó. Oxe, aí eu mostrando lá longe. Aqui, ó, caiu umas pedrinhas, umas coisinhas desagradáveis. No, quando chegou, né, o correio balanço, ó, a coisa. Balança, balança, balança. E a planta, ah, vocês não estão vendo o que eu estou fazendo. Pera aí que eu vou trazer pra cá. Vou tirar ela daqui do vaso dela. Esse, esse meu fornecedor é uma moça maravilhosa e ela costuma ter bons substratos. Ela tem até, sabe o que aqui, ó, lerusa? Essa pedrinha vulcânica é muito boa pra drenagem da planta. Ela tem isso no substrato dela. E como eu sei que não é barato, nem aqui é barato, acho que no Brasil se achar também, tem que vender o rim pra comprar, que nem eu vendi pra comprar outra plantinha. Ai, gente, tô brincando, viu, pelo amor de Deus. Meu rim tá aqui. Então, é melhor usar o que tem, né? Eu sempre falo isso. A gente não tem cão caça com gato. Esse ditado é velho. E funciona com as suculentas. Né? A gente já gasta pra comprar plantinha. Não é barato. A gente sabe que não é. E a gente sabe que o desejo de ter elas é muito grande, né? A vontade de ter a bichinha lá na coleção. Então, economiza em outras coisas. Economiza no vazinho. Economiza no substrato. Bom, essas raízes bem fininhas. Deixa eu mostrar. Essas aqui, ó, bem fininhas. A gente nunca pode arrancar elas, tá? Deixa elas aqui, porque elas é que alimentam a planta. Esse substrato não tava tão ruim, mas vê se que é um substrato antigo. Olha, eu acho que eu vou usar o mesmo vazinho, gente. Porque esse daqui tem a cor que eu gosto. O outro não, peraí. Vou ver aqui as minhas drenagens, ó. Aqui. Então, vamos lá. Vou pegar agora. Fazer assim pra cair as pedrinhas que eu não consegui tirar. Sai? Parece que incomoda a planta. Vocês também, é assim? Eu sei que é um ser vivo, mas tadinha, né? É um ser vivo. Será que é uma pedrinha no meio das... É como se tivesse uma coisa no nosso dente e a gente não conseguia tirar, né? Incomoda. A mãe vai tirar pra você, viu, linda? Pronto. Agora eu vou pôr aqui o substrato, quer ver? O meu substrato pedaçudo, cheio de carvão. Porque esse daqui eu te falei, falei pra vocês. Já no último replante, que esse substrato aqui tem um pouquinho de terra de diatomácea nele. Que é pra prevenir os nematóides. Eu já tive problemas com nematóides. Num colar de rubi. Ai, gente, que dó. Estragou todinha a minha planta. Não, não foi de rubi, não. Olha aí, eu falando as negras aqui. Não foi de rubi, viu? Foi outro colar. Foi colar... Eu acho que foi de pérola. Era de bolinha. Mas na raiz não era pra ter bolinha. Na verdade, tinha uma gengibre na raiz. E ela começou a definhar. A gente consegue perceber quando tem nematóides. Porque a planta começa assim. Do nada, você tá cuidando dela normalmente. Ela tá indo em frente. De repente, ela para o crescimento. Começa a ficar estranha, triste, sem brilho. Ela não começa mais a soltar brotos. Pode tirar da terra pra ver. Porque ou é coxonilha de raiz. Que também é uma praguinha que chudia muito da planta. Ou é nematóides. Se for coxonilha de raiz, um bom banho na planta toda, com detergente de lava-loiça e um pincel. Ó, isso todo mundo tem em casa, hein? Olha que fácil que é. E depois, retirar toda, toda, todas as coxonilhas. Todas, todas. Não deixar nenhuma das branquinhas. Esse já tá. Vamos ver se vai. E depois, ficar de olho. Porque tem uns ovinhos, né? A denadinha. Olha, vamos tirar aqui a melaco agora. Essa melaco tá num vaso maior do que ela deveria. Porque ela tá pequena com esse vaso enorme aqui. E eu vou passar ela pra um vaso menor. Porque eu acho que tem que condizer o vaso com o tamanho da planta. Eu acho não. Eu aprendi isso no meu curso. As plantas não gostam de ficar dançando dentro do vaso. Porque elas vão soltar raiz pras raízes encherem o vaso. Enquanto elas tão tendo a energia pra, nesse sentido, elas não crescem. Elas não se desenvolvem. O assunto ali é soltar raiz. Pra encher o vaso, ó. Tá vendo? Uma planta tão pequena com tanta raiz. Não pode ser, não pode ser. Não pode ser. Como essa tá meia tensa aqui, eu acho que eu vou tirar umas folhinhas pra tentar reproduzir no berçário. Uma voltinha pra cá, outra pra lá. A folhinha sai inteirinha com a geminha de brotação ali. Vamos pra cá, outra pra lá. Tá vendo? Muito fácil, né? Pronto. Essa menina aqui, eu ainda não preparei o vasinho dela. Não vai ser esse aqui, não. Não, não, não. Muito grande. Esse é muito pequeno. Olha, a gente tem que... Olha, esse duradinho tá ótimo pra ela. Vamos lá. Uhum, 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 uhum. Aliás, esse pedacinho dá pra tudo. Por aqui. Olha como fica. Com o tempo, esse papelzinho aqui, que é filtro melita, vai se deteriorando. E também se torna uma espécie de adubo pra nossas plantas. Quer dizer, demora, né? Eu tenho feito replante e tenho encontrado eles inteirinho ainda nos replantes que eu faço. Porque, gente, eu tô pegando pedrinhas pra delenagem, tá? Tem que pôr. Vamos lá. Um pouquinho de substrato. Um pouquinho. Essa... Essa... Coisinha não vai. Esse vai. Esse não vai. Essa bolinha aqui. Esqueci o nome dela. Ah, normal, esqueci, né? Eu esqueço as coisas, gente. Vocês me desculpam. Às vezes eu quero falar, mas eu não lembro. Pronto. Mas tem nada não, né? Muito substrato. Devolve um pouquinho lá. A planta tem que estar acomodada aqui. Até a borda do vaso. Pega de novo o substrato que se colocou ali. Ajeita, porque tem que cobrir as raizinhas todas. Gente, eu tenho feito mais vídeos de replante porque é o que eu gosto de ver. Mas, se vocês quiserem ver outras coisas, vocês me contam, tá? Põe aí nos comentários o que vocês gostariam de ver. Que aí eu... Eu faço. Eu mostro. Se eu tiver jeito de mostrar, né? Eu ainda não mostrei pra vocês o meu jardim da varanda da frente, né? Mas é que eu vou ser sincera. Aquilo parece mesmo a floresta amazônica. É até difícil ir ali pra estender roupa. Mas, um dia desses eu vou criar coragem e vou mostrar pra vocês o misterioso jardim da frente. Pronto. Tá plantadinha as duas. Olha que lindinhas. Hoje eu não tô regando com vocês porque não precisa, né? Já mostrei no outro vídeo como é a rega é feita até sair por baixo do vasinho. Vou pôr pedrinhas nos dois. Mas eu faço isso depois. A Meio tá aqui com vocês. Se vocês tiverem dúvidas por favor perguntem se eu puder responder se eu souber eu vou responder. E lembre sempre eu mostro pra vocês aqui nesses vídeos como eu faço e as minhas plantinhas vão pra frente ficam bonitinhas. Se não dá certo pra vocês paciência, né? A gente sabe que cada pessoa que mora numa região tem um clima diferente. Então nós temos que nos adaptar e adaptar nossas plantinhas ao nosso clima. E é isso. Um beijão a todos e até semana que vem.